General Store, aqui você vai encontrar tudo em couro, mas não é só em couro, você vai encontrar antílope, que mais? Chamuá, felica, todos os tipos de couro. Enfim, é tudo em couro. Gente, você encontra botas incríveis, a história da bota, qualquer modelo você vai encontrar na General Store. Então aproveita, faça uma visita, compre tudo em couro. Aqui também tem uma sessão feminina sempre com novidade. Por exemplo, sandálias, já tem novidade de sandálias, né? Já, essa é a coleção nova de verão, de marcas famosas, como Cizarina, Rafael, Memphis. A partir de quanto aqui, Cláudia? 4 de 15 reais. 4 de 15? É, é só pesquisar, ó, você já sabe a marca, é só dar uma olhada que realmente o preço da General Store é pra arrebentar. Aqui tem também uma promoção, aqui é novidade também. É a coleção de verão de botinhas, está 4 de 20 reais. 4 de 20 reais, você escolhe a cor e o modelo. Agora, você quer uma blusinha, quer um vestido, uma mini saia diferente, vem cá, deixa. Tem todos os estilos, ó, por exemplo, aqui você tem essa cor, que é novidade, né? Isso, essa blusinha de antílope, de várias cores, está na promoção por 58 reais à vista. Essa blusinha é 58 reais? Vestido de antílope. Você quer levar essa blusinha? Aproveita, ó, leva a mini saia. Essa mini saia? 45 reais à vista, mini saia de antílope e também várias cores. Tudo pra você arrebentar. Quer vestido? Aqui é novidade, né, Cláudia? Vestido, vestido, tá chegando um mais lindo que o outro. E venha conferir os nossos preços, é o melhor de São Paulo e em couro. E a qualidade você encontra na General Store. Venha correndo e não fecha, né? Não fecha, de segunda a segunda, das 10 da manhã às 20 horas. Aproveita essa promoção, o endereço? Rua Chafique Maluf, 221. Passou o Shopping Morumbi, a primeira à direita? Primeira à rua, a direita. O telefone? 524-0644. General Store. Corra. 725-0644. Obrigado.